E aí pessoal, tudo bem? Então hoje vim aqui trazer pra vocês aí o unboxing do fone aí da Xiaomi, né, que... O pessoal costuma chamar de AirDuds Basic, então hoje estou trazendo aqui pra vocês o unboxing. Acabei adquirindo esse fone aí com o tempo, eu já tinha ele aí pra testes e tal, e agora eu decidi adquirir permanentemente, né, e como o valor dele que eu consegui pegar tava no valor bom, eu acabei aí adquirindo ele. Enfim, vamos seguir aqui, eu vou falar um pouquinho mais sobre as especificações do fone, enquanto vai passando aí atrás o unboxing dele. Beleza, então em relação à dimensão, ele é um fone bem pequeno, ele é um fone aí que não vai ocupar muito espaço no seu bolso, então você pode levar pra qualquer canto e não vai ter problema nenhum. Então ele tem aí também um alcance sem fio de até 10 metros, né, em um ambiente que seja livre de obstáculos, que não tenha paredes, não tenha portas ou algo do tipo. Isso é um alcance muito bom, inclusive eu já testei e curti bastante, tá? A capacidade da bateria dele, então, é de 43 mAh, né, que vai te durar em torno aí de 3 horas, dependendo do teu uso, dependendo do volume que tu escuta. O tempo de carregamento, então, dele é aproximadamente 1 hora e meia, e ele também tem um tempo de espera aproximadamente aí de 150 horas. Se você deixar ele ligado aí, sem tocar nada, só deixar ligado sua mente, ele vai ter uma duração de 150 horas, né. Ele vai ter também algumas informações que a conectividade dele aí vai ser Bluetooth 5.0. Esse Bluetooth aí é um dos mais novos, né, então ele vai ter uma conectividade aí muito boa, tá? Em relação à case de carregamento, então ela tem uma entrada mini USB, tem também uma capacidade aí de bateria de 300 mAh e tem um tempo bem legal de carregamento de apenas 2 horas. Eu vou deixar as informações aí na tela pra vocês darem uma olhadinha a qualquer coisa e pausarem o vídeo. Beleza? Falou e até mais!